E agora vamos a mais uma matéria aqui no Ronda, nós, a nossa equipe hoje pela manhã estivemos lá no fórum do desembargador doutor Silveiro Matins, onde houve a audiência de instrução do caso Eliel, nessa audiência defesa e também a promotoria apresentarão testemunhas para o processo e o juiz, o magistrado, vai decidir se os acusados, os três acusados de ter matado o bacharel em direito irá a júri popular. A audiência de instrução do caso Eliel ocorre nesta quarta-feira. Esperamos que, acima de tudo, que a justiça seja feita, que os criminosos paguem pelos seus delitos, porque de fato e de verdade eles acabaram com diversas famílias, não só com uma, mas com diversas famílias. E que a justiça, acima de tudo, seja feita e executada. Essas pessoas, esses réus, eles destruíram famílias, não foi uma família, destruíram famílias e eles necessitam realmente pagarem pelo que eles fizeram, que tiraram a vida de um jovem, de uma criança, acabaram a vida de uma família e a gente está, a gente está como assistente, mas nós temos um grande professor junto a nós, que é o doutor Ítalo e que está conduzindo essa ação como autor muito bem conduzida. Os acusados se encontram custodiados na cadeia pública, o juiz Manuel Onofre de Souza. Segundo o Ministério Público, Yalami Gonzaga atirou nove vezes contra o bacharel em direito. Enquanto Josenberg Alexandre da Silva, o Beberg, e Francisco de Assis Ferreira da Silva, o Neném, também participaram do crime ocorrido no último dia 9 de abril, no bairro Boa Vista. Aqui nessa sala estarão presentes assistentes de acusação, promotoria e a defesa dos réus que apresentarão um argumento técnico. O juiz, doutor Vagnus Kelly, presidirá a audiência de instrução e ao final do processo ficará decidido se os réus irão a júri popular. A audiência de instrução a gente vai ouvir, vítima que porventura esteja viva, como é que uma vítima de caso de homicídio está viva? No caso de tentativa. Se tiver algum crime de homicídio tentado, a vítima está viva. Ela deve ser ouvida. Testemunhas arroladas pelo Ministério Público, testemunhas arroladas pelo assistente de acusação e testemunhas arroladas pela defesa. Em seguida, parto para alegações finais e após vem a decisão do juiz para dizer se ele deve ou não ser submetido a julgamento popular. O que espera que o júri popular ocorra ainda este ano, nesse caso? Olha, se tudo ocorrer conforme o que imaginamos, sim. Mas sempre tem que se esperar um possível recurso, porque há uma decisão que se manda os réus para o tribunal do júri e essa decisão é passiva de recurso. Então, se houver essa pronúncia que nós acreditamos firmemente que vai haver, ou seja, que mande os réus para julgamento no tribunal do júri, é possível que a defesa entre com algum recurso para o tribunal de justiça, visando impedir que eles sejam julgados no tribunal do júri. Se isso acontecer, claro, demora mais, aí este ano já não teria como ser realizado. Mas como se trata de réus presos, eu acredito que no momento em que eles sejam mandados para o julgamento no tribunal do júri, eu não acredito que haja recurso por parte da defesa e a nossa expectativa é que o júri seja designado ainda este ano. Mas se não for este ano, no começo do ano que vem, no primeiro semestre de 2023, ele deve ser marcado. A família de Aliel pede justiça. Para o pai da vítima, é doloroso conviver com a dor da saudade. Já passaram mais de 90 dias, a família ainda está bastante abalada, principalmente a minha esposa e minha filha. Eu me emociono muito, principalmente quando eu falo com a velha, falo sobre o assunto e é muito triste, muito triste, muito emocionante. E o que a gente pode esperar agora é que a justiça seja feita. Qual o motivo levou para ele fazer essa crueldade, esse crime bárbaro que você aplicar nove tiros de uma pessoa sem nenhum motivo, isso não é admissível, certo? Um crime desse tem algum motivo que até agora não foi esclarecido. Muito obrigado. 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 Obrigado.